O galerinha hoje vai ter live, eu sei que vai ser meio diferente, meio estranho ter live Mas hoje tem, tá? E a meta é 460 inscritos, estamos com 457, tá? Deixa eu dar um like na minha própria live, vai ser daqui 8 minutos O link tá na inscrição, beleza? Na segunda, acho que eu vou fazer live a semana inteira hoje, beleza? Então, até daqui 8 minutos Tchau